Fabi, você, sobretudo como advogada, quem para? Porque a impressão que dá é que não há mais freio, né? Nem a data do dia 31 de outubro, que marcou o final das eleições, não foi sequer respeitada. É, se a gente for falar aqui do mundo jurídico, realmente a comunidade jurídica está em luto, assim como o Brasil. E eu falo aqui porque eu converso realmente com muitas pessoas, com gente da velha guarda e o pessoal jovem do direito. E o que a gente tem assistido é um desmonte da nossa justiça, não é aos poucos, né? Está vindo, assim, de supetão. Que nem a Ana começou falando do Lewandowski lá, quando teve o fatiamento. Eu vou pegar a última do Lewandowski, que é a de hoje. A de hoje do Lewandowski, que é que o Cabral, né? O STJ resolveu, olha que coisa bonita, gente, só que não, né? Resolveu dar uma soltadinha no Cabral também, por que não, né? Talvez para integrar a equipe aí do presidente eleito, o Lula. E aí está empatado o julgamento no STF e o Lewandowski deu o voto a favorável pela soltura do Cabral. Se eu não me engano, são 285 anos de prisão, né? E só não está assim, a gente não está chorando em relação a essa situação, porque o ministro André Mendonça pediu vista. Mas a gente sabe, né? Como que está a turma lá do STF. Então, é sempre a coisa, eu aponto a lei, eu aponto o artigo, eu aponto o direito, mas aí quem julga? Quem julga? São sempre os mesmos. E eu sempre falo, eu repito, né? Eu tive a infelicidade ou felicidade de conhecer o Alexandre de Moraes quando ele tinha cabelo e foi meu professor. E a gente vê que junto com os cabelos, ele perdeu também a coerência com o direito. Mas nós nos mantemos aqui, porque eu acredito ainda na legalidade, porque sem isso o que existe é o caos.